Galera, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do YouTube. Estamos aqui, pessoal, com esse painel da máquina LTR-10 da Electrolux. Eu quero estar mostrando para vocês aqui, continuando, fazendo a continuação, porque o outro vídeo aí não deu para chegar até o final, tivemos um problema. E eu quero mostrar para vocês aqui a continuação desse pequeno vídeo, certo? A gente estava mostrando aqui para vocês, pessoal, quando a lavadora LTR-10 começa a piscar, você aperta o LED aqui, o botão em cima do painel da Electrolux 10 kg e ela começa a piscar. Então, mostrei para vocês, tivemos esse pequeno pente que ela tem aqui dentro, estou mostrando para vocês. Tem esse pequeno pente, a gente passou aqui um produto para limpar, pode ser um desengripante, pode ser um pouquinho de álcool, você pode passar e depois limpar esses diodos aqui para não ficar molhado, porque aqui estava muito sujo, muito feio, oxidado, então a gente tirou. E agora nós vamos levantar essa partinha aqui, porque o pessoal pediu. Ah, o que tem embaixo aí? Vamos mostrar então. Vamos mostrar para a galera que aqui não tem nada interessante, mas a galera pediu, nós vamos tirar. Cuidado, pessoal, quando tirar isso aqui para não perder, essas molinhas são muito pequenas, só quatro voltas e é fácil de perder. Então, tira as molinhas, coloca ali no ladinho. Gente, quando você está trabalhando com máquinas pequenas, peças pequenas, é muito interessante se você puder ter um pequeno imã. Vou mostrar para vocês aqui. Esse imã, ele ajuda muito, porque, olha aqui, pequenos parafusos, como esse, deve ter mais aqui bem pequenininho. Pequenos parafusos, desse tamanho que vocês estão vendo aí, pessoal. Olha aqui, olha. Parafusos minúsculos. Você pode encostar aí no imã e deixa aí. Se você está trabalhando, a chave dessa aqui, ela fica oxidada, é bom. Daí, se cair um parafuso, você encosta a chave e ela pega. Por exemplo, essas pequenas molinhas aqui, olha. Coloca aí, olha. Encosta no imã, joga aí. Aí, a hora que você for montar o aparelho, o imã está ali do lado, cheio de parafusos, cheio de chavinha. Você não tem perigo de perder. E concluindo aqui, embaixo dessa pecinha aqui, olha, pessoal. Tá? O lado de baixo desse pequeno comando. Esse aqui é um comando principal da Electrolux LTR-10. Pode ver que está brilhoso, que está bonito. E ele estava muito feio oxidado. E a gente passou um anticontato e um desingripante muito bacana. Tanto é que, como eu sou sincero e dizer para vocês, eu não faço comercial para ninguém. Porque não estão me pagando, não estou ganhando nada aí para fazer comercial. Mas esse desingripante aqui, pessoal, olha para você, olha. Ele é muito bom. É. É tribonde. É tribonde. Certo? Lube, super lubificante. É um lubificante super mesmo, galera. Esse aparelho aqui, ele é muito bom. Tanto é que vocês podem usar em várias coisas. Eu estou vendo aqui, olha, na casa e muitas coisas na casa você pode usar. Estou vendo aqui. Aqui tem algo aqui do lado, um aparelho parecido. Não sei exatamente o que é, mas parece o símbolo de um ar-condicionado. É aqui no carro, você pode usar em várias coisas, aqui na bicicleta. Então, esse tribonde aqui é muito bom. Então, pessoal, quem sabe a galera aí do tribonde resolve nos patrocinar aí e dar uma força para o canal, né? Porque o canal aqui está batalhando, mas não está fácil, não. E como eu estou dizendo para vocês, eu não estou ganhando nada para falar desse tribonde. Mas é muito bom. Certo? É um excelente desingripante. Eu estava esses dias, pessoal, com... Até tem um vídeo aí com a roda da caminhonete que quebrou. Quebrou o parafuso dentro, pessoal. Quebrou o parafuso dentro. E quando o parafuso quebra dentro, é uma situação muito complicada. E vocês podem ver no vídeo, eu modifiquei tudo. Me parece que está no vídeo aí. Modifiquei tudo. E consegui, usando esse tribonde, arrancar o parafuso, galera. Eu usei ele. Ele lubrificou. Ele soltou mesmo aquelas roscas que estavam travadas. E o tribonde me deu essa vantagem. Então, quem sabe a galera ainda me dá mais uma vantagem. Quem sabe se interessam aí e resolve nos patrocinar. E nós queremos mesmo, né? Se você tem um capital aí, tem uma empresa e quer mostrar no canal. Fala aí que nós fazemos um vídeo do seu produto, do seu material. E vamos mostrar para o Brasil e o mundo. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, então. Galera, voltando aqui. Ficou chique. Ficou super legal. Tá? Bacana. E embaixo dela aqui, ó. Só para concluir para vocês, não tem nada. A placa é lisa. Tá? Aqui embaixo a placa é lisa. Não tem nada. Quando vocês se encontrarem aí com algumas dificuldades, tá? Que a sua máquina está apresentando algum problema parecido com esse, vocês vão examinar o chicote, certo? Aonde encaixa aqui esse pentinho, tudo bem? Examina tudo aqui, pessoal. Tira ele, passa o tribonde, tá? Deve ter na tua cidade aí. Tribonde, né? Deve ter aí na sua cidade. É um desenho de ponte que para mim funciona muito bem. Aqui eu uso muito ele. Sou fã dele mesmo. E quem sabe para você dar certo também, tá? Vai dar certo com certeza. Não é quem sabe. Observe aí, pessoal. Muitas vezes, aqui, ó. Você tem que ver entre um... Entre um pino e outro, tá? Eu vejo um pino aqui, ó. Que alguma coisa está interligando um e outro. Já saiu. Já não está mais. Então, sempre observe se um pino não está encostando no outro. Não pode ser interligado por nada. Mesmo aqui nos pés dos diodos, tá? Mesmo nos pezinhos dos diodos. E aqui também. Onde você encontra esses pininhos, passa o tribonde. Dá uma limpada boa, galera. Dá uma limpada boa. Usa o desengripante tribonde, que para mim funciona muito bem aqui. E mantenha sempre limpo as coisas aí, pessoal. E depois que você passar o tribonde, aí você passa... Depois que ele fez todo o trabalho com ele, que ele garante que fica bom, aí você passa um pouco de álcool. Tá? Passa um álcool para deixar sequinho, limpinho. Depois de estar bem seco, aí você monta. Tudo bem? Então, agora vamos colocar de volta aqui a plaquinha. E vocês viram, pessoal, que esse problema para de acontecer. E quando vem acontecendo isso comigo, eu faço exatamente o que fiz hoje nesse comando aqui da LTR-10. E fiz com muitas Electrolux de outros modelos também, que não é só LTR-10. Tem outras que também tem o mesmo modelo. É muito parecido esse comandinho aqui, comandozinho. Agora vamos montar ele aqui, vamos colocar essas molinhas. Elas estão ali no ímã, grudadinhas, a gente não perde. Eu acho muito legal colocar no ímã. Deve ser, não tem perigo de perder. Agora sim. Olha aqui, observe. Tudo limpo, tudo caprichado. Vamos montar. Tá? Vamos montar. E quando for montar, observa. Observa, galera. Vou tirar até daqui para vocês verem. Esta peça aqui, pessoal, é importante. Importante. Veja que tem dois pininhos. Aqui, ó. Vou mostrar. Dois pininhos. Praticamente não se vê, né? São transparentes aqui, ó. Olha aí. Dois pininhos. Esses pininhos, vocês têm que acertar a posição dele aqui, pessoal. Acertar na mola. Não tem lado aqui, tá? Qualquer lado está certo igual. Só que vocês têm que acertar na mola aqui, pessoal. Tudo bem? Tem que acertar nas duas molinhas. Então, você olha a posição e vai levando ele para colocar nas duas molinhas. Olhando para as molas, para os pininhos. Acertou ele aí. Tá, beleza. Aí, quando você... Já que acertou, mantenha firme. E daí, coloca a outra parte. Porque, olha aqui. Quando você apertar, você vai ter a certeza que vai estar funcionando. Vai estar funcionando. Porque aqui, esse aqui desce e sobe de volta. Ele sobe e desce. Esta peça aí. Tudo bem, galera? Então, vamos lá. Vamos ver se fazemos tudo certinho aqui. Porque a galera aí está de zóia, né? Então, vamos ver se o negócio está legal. E girar, pessoal, isso aqui para um lado só, tá, pessoal? Não tem como girar para dois lados. Beleza, galera. Continuamos aí. Vamos fazer uma limpadinha aqui, ó. Porque fiz... Higienizamos, né? Tudo. Estou meio duro de língua aqui. Higienizamos tudo. Está tudo limpinho, tudo bonitinho. Mas aqui tem ainda uma peça que precisa também ser limpada. Porque se dentro dessa parte aqui tiver um pouco de sujeira, principalmente é fatal a areia. Areia, galera. Areia é fatal. Então, quando você for limpar, capricha aí, tá? Capricha para ficar limpinho. Porque a hora que você montar, você sabe que você fez bem feito. Não deixe a areia. E se puder, passa um ar, tudo bem? Passa um arzinho para ficar um negócio bem limpo. Agora, vamos ver se nós encaixamos no ponto certo. Tem que encaixar certinho para que todas as travinhas fiquem legal. E olha, galera. Isso aqui, num vídeo próximo que eu vou fazer, eu vou mostrar para você desmontar, montar e colocar toda ela certinha para você ver como a máquina fica funcionando legal. Então, se você não sabia fazer essa limpeza, agora vocês já estão se preparando para fazer ela no tipo caseiro. Certo? No tipo caseiro. Só que esses encaixos aqui, se não encaixar todos certinho, não vai, pessoal. Tem que ser tudo certinho. Aperta tudo meio pareio. Aqui, ó. Pronto. Instalou. Perfeito. Aqui, ó. Dá para escutar até o barulho do botãozinho. Certo? Então, funcionou. Aqui, pessoal. Olha aí. Aqui, quando você tem o botão grande para girar, é uma maravilha. E essa aqui é uma LTR10. E é assim que eu conserto essas peças. Então, se você mexe com a máquina, hein, pessoal? Por favor, presta bem atenção no vídeo. Mantenha a higiene ali dentro. Limpeza. Capricha. E vai dar tudo certo. Aí, quando você colocar na sua máquina, você instalou ela, não volta a piscar mais. Fica legal. Beleza? Então, eu quero mostrar para vocês, porque eu não só conserto máquina, como conserto as peças. Das máquinas. Muito obrigado. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Esse aqui é o vídeo 2. LTR. Tá? Comando da LTR. Vídeo 2. Tudo bem? Um abraço e até o próximo. Tchau, galera. Fui.